do ano, sejam muito bem-vindos à nossa aula de língua portuguesa. Eu sou a professora Regiane e desejo que tenhamos uma excelente semana. Familiares, senhores professores, que todos possamos estar juntos em mais essa troca de saberes, onde começamos com uma nova sequência didática. A quarta sequência didática chamada Quem Conta o Conto. É isso mesmo, pois o gênero textual que nos basearemos serão contos tradicionais. Mas eu tenho certeza que essa super galerinha esperta já está com o material organizado, ou seu caberno, ou suas folhas. E aí, como vocês começam? Coloca a quarta sequência didática. Quem Conta o Conto, depois a data de hoje. Hoje é dia 13 de abril de 2021. E o título desta nossa aula é Lendo, opa, Listando e Lendo Contos. Essa é a primeira aula. E se você estiver com o seu material do Aprender Sempre, ainda permanecemos com o volume 1 do quinto ano, que está, essa aula contém lá o material de vocês, aula número 1 e 2. Tudo bem? Dá para todo mundo se organizar aí? E enquanto vocês se organizam, obviamente, eu vou para os nossos colegas. Sejam todos muito bem-vindos e muito obrigada pela parceria de cada dia. Vamos para as habilidades, lembrando que eu vou apenas ler os códigos que são facilmente encontrados no currículo paulista. Tá certo? Então vamos para as habilidades da aula de hoje. Habilidades EF35 LP 01 e a segunda EF35 LP 26. Eu vou destacar os nossos pontos. Ler e compreender, eu não vou nem colocar silenciosamente, porque pode ser silenciosamente em voz alta. E depois aqui, ler e compreender com certa autonomia. É o que nós iremos começar a trabalhar, é a leitura mesmo, a compreensão dos nossos contos tradicionais. E vamos ver o seguinte. O que eu preciso saber de vocês? Primeiro, vocês já devem conhecer alguns contos tradicionais, certo? Eu acredito que vocês já conheçam alguns contos. E nós vamos nos aprofundar e começar a trabalhar com esses contos, porque olha só, aqui no detalhe para vocês, já vou dar até um spoiler. Essa sequência, ela caminha juntinho com a próxima. Então, vai anotando bonitinho, vai tirando dúvida com o seu professor e a gente constrói essa sequência passo a passo, que ela será a base para a nossa quinta sequência. Certo? Então, a gente vai ler bastante e trabalhar com versões diferentes de contos. Olha só, nessa aula, a gente começa, eu precisando saber de vocês o que vocês já conhecem sobre contos tradicionais. E o outro ponto é que nós vamos trabalhar sobre a questão do foco narrativo. Mas, o que será que é foco narrativo, hein? Alguém já ouviu falar? O que seria um foco narrativo? Ó, estão pensando no seguinte. Então, eu vou de novo aqui para vocês. Quando a gente vai falar, por que nós vamos falar o foco narrativo? Nós vamos nos atentar à fala do narrador. Exatamente, aquele que conta a história. Então, nós vamos ver que nós temos tipos de narrador diferente. E hoje, a gente começa a tentar nos aprimorarmos e também nos apropriarmos desses novos termos que entram no estudo de contos. Combinado? Então, vamos lá. Olha só. Para começarmos, então, a reflexão, ou seja, a tela onde vocês veem a proposta e os objetivos dessa sequência didática. A proposta dessa sequência é dar continuidade ao trabalho com a linguagem escrita, através da leitura, tendo em vista o desenvolvimento da competência leitora dos estudantes, principalmente em relação às possibilidades discursivas em contos tradicionais, narrados a partir do ponto de vista de um personagem. Vou colocar aqui o foco, que nos acompanhará nas aulas. É fundamental observar como as narrativas se organizam, do ponto de vista discursivo, uma vez que os estudantes irão também escrever outras versões do conto, a partir da voz e do olhar de um narrador personagem. Olha, eu sei que tem muita palavra diferente aqui, mas que nós vamos desenrolar, porque vocês são demais, eu sei que vocês vão conseguir, a gente desenrola rapidinho tudo isso aí. Então, vamos começar a relembrar alguns contos. Aqui, atividades reflexivas. Número 1, escreva o título de alguns contos tradicionais que conhecemos. Eu vou dar dois exemplos, depois eu quero ver de vocês. Primeiro exemplo, Branca de Neve e os Sete Anões. É bem conhecido esse, né? Esse é bem conhecido. Segundo, João e Maria. Então, dois contos dados. Agora, eu preciso de mais dois exemplos, que eu vou mudar aqui para canetinha, inclusive a cor para poder escrever, mais dois exemplos de contos tradicionais. Então, alguma ideia que a gente possa ter. Vamos lá. Ó, já tem aqui, chapéuzinho vermelho. Então, vamos lá, ó. Chapéuzinho vermelho. Eu tenho que passar do espaço, né? Senão tem graça. Mais um exemplo, um outro conto que vocês conheçam. Ó, o gato de botas. Boa ideia. O gato de botas. Outro conto, qualquer outro conto tradicional que nós tenhamos. O povo está meio romântico, né? A Bela Adormecida. Então, vamos lá, ó. Eu preciso chamar a atenção com relação a dois detalhes aqui. Quando a gente escreve um título, geralmente, é apenas a letra inicial do título, que é maiúsculo. No entanto, eu tenho como nome os personagens destacados. Gato de botas. Gato de botas seria como se fosse o nome também da minha personagem. Por que que eu chamei a atenção para isso? Porque é um caso diferente. Eu vou poder pôr G maiúsculo no lugar. E no botas também. A mesma coisa vai acontecer aqui, ó. Com Bela Adormecida. Que eu também posso colocar o B, porque eu estou me referindo a uma personagem. E o A maiúsculo. Porque vocês vão encontrar os dois tipos de nomenclatura, tá certo? E o pessoal, ó. A galera achei bonitinho, tá vendo? A turma da professora Adelita já colocou. Que os nomes próprios têm que ser com letra maiúscula. Então, nessa referência aos personagens, é por isso que eu posso colocar no título as letras maiúsculas. O pessoal já colocou os três porquinhos. Nossa, cheio de ideias. A galera tá muito bem. Agora, a gente já tem um pequeno exemplo aqui. Então, a gente tá começando. Vamos ver como vocês trabalham mais. Segunda atividade. Você conhece todos os contos da nossa lista? Essa lista que passou, que tem João e Maria, que nós tínhamos, né? João e Maria. A Branca de Neve e os Sete Anões. O pessoal já tá falando outros. Mas eu quero saber se da lista tem algum que vocês não conhecem. Vamos fazer o contrário. Tem algum que não conhece. A turma da escola Mário de Andrade dando boa tarde. E a galera do quinto ano B sendo convocada. Tem gente faltando. A professora Eliana. Olha, tá vendo? Pode dar os professores puxar a orelhinha de vocês. E aí, gente? A maioria tá dizendo que sim. A turminha do quinto ano B da escola, a professora Amália Pimentel de Franca, também disse que sim. Conheço todos. Todo mundo com sim. Então, eu vou colocar que, nossa, é uma adaptação de aula. A gente tá você, eu me refiro a galerinha toda. Vamos dizer que eu conto com a maioria conhecendo. Certo? A maioria conhece esses contos. Beleza. Então, eu vou dar uma dica. A dica é a seguinte. Anote o conto que você não conhece e busse conhecê-lo. De repente, você encontrará mais um conto favorito para a sua lista. E olha só. Quando eu falo em encontrar mais um conto, é que nós vamos trabalhar com trechos de vários contos nesta aula. Certo? Então, estamos aqui com a nossa pesquisa de opinião. Mais uma reflexão. Só que agora a gente vai colocar em prática. Agora já direto com os trechos de texto. Deixa eu aproveitar. Deixa eu falar aqui no olhinho da galerinha. É o seguinte. Agora, nós veremos alguns trechos de textos para que vocês identifiquem a qual conto pertence. Certo? Então, vamos lá. Direto para a atividade. É a seguinte. Número 1. Leia os trechos abaixo e identifique de qual história eles fazem parte. Letra A. Um dia, a rainha de um reino bem distante bordava perto da janela do castelo. Uma grande janela com batentes de ébano. Uma madeira escuríssima. Era inverno e nevava muito forte. A certa altura, a rainha desviou o olhar para admirar os flocos de neve que dançavam no ar. Mas, com isso, se distraiu e furou o dedo com a agulha. Quem sabe qual é o início? Já tem turma com resposta. Olha que legal. A galera do Estela Borges Morato. É o pessoal chamando para aprender e o pessoal respondendo. Branca de neve. Será? Só está no branca. Apareceu uns belas adormecidas. Vamos ver quem marca ponto. Vamos ver quem consegue um ponto aqui. Ali, branca de neve. Os sete a dois. Muito bem. Eu vou destacar. Olha como a gente vai começar a aprender a trabalhar o texto. Olha aqui. A rainha começou a admirar os flocos de neve. Então, eu tenho já uma dica ali. Da escola Manoel Silveira Bueno. Quinto ano B. Borborema, branca de neve. Ah, eu tenho alguma palavrinha e o pessoal colocou branca de neve. Muito bom. Continuando, mais um trecho. Letra B. Letra B. Seguiram o passarinho e de repente se viram diante de uma casinha muito mimosa. Aproximaram-se curiosos e admiraram-se ao ver que o telhado era feito de chocolate. As paredes de bolo e as janelas de jujuba. Já tem resposta a galera da escola Professor José Fernandes. Quinto ano A. Já começou. João e Maria. João e Maria. O quinto ano P da B da professora Gislene. João e Maria. A escola... Professora Luiz e a escola José Raul Poleto. Quinto ano E. Todo mundo com João e Maria. Será? Vamos ver. Ó, ninguém colocou diferente. João e Maria. Muito bem. Vocês estão demais. Mais um trecho pra vocês. Letra C. Num tempo que já se foi, quando ainda aconteciam encantamentos, viveu um rei que tinha uma porção de filhas. Todas lindas. A mais nova então era linda demais. O próprio sol, embora visse todos os dias, sempre se deslumbrava, cada vez que iluminava o rosto dela. O castelo real ficava ao lado de uma floresta sombria, na qual, embaixo de uma frondosa tilha, havia uma fonte. Em dias de muito calor, a filha mais nova do rei vinha sentar-se ali. E quando se aborrecia, brincava com sua bola de ouro, atirando-a para cima e apanhando-a com as mãos. E esse aqui, já tem, que legal, a galerinha Visconte de A1, do quinto ano D, já colocaram a Princesa e o Sápido. A Princesa e o Sápido. Ó, essa aqui é bem legal porque ela aceita, são dois nomes. Como nós estamos trabalhando com contos traduzidos, eu tenho sim, algumas que consideram a Princesa e o Sápido e tem gente que coloca o Príncipe Rã. Então eu tô aparecendo essas duas respostas. Mas essas se referem ao mesmo texto. E aí, a galera do quinto ano A, da Escola Castorina e Cavalheira, todo mundo falando, que é a Princesa e o Sápido e gente colocando o Príncipe Rã. Vamos ver? Exatamente, o Príncipe Rã ou a Princesa Sápido. Olha, vocês estão demais, hein? Já vi que com conto vocês já estão arrasando. Mais um pouquinho. Último trecho. A pobre moça sentou-se num canto e por muito tempo ficou pensando no que fazer. Não tinha a menor ideia de como fiar palha em ouro e não via jeito de escapar da morte. O pavor tomou conta da jovem que começou a chorar desesperadamente. De repente, a porta se abriu e entrou um anãozinho muito esquisito. Ih, tem gente... Olha, tem gente colocando a Bela adormecida. Gente, que quer enfiar a Bela adormecida agora, hein? Não é. Rapunzel não é. Turma da Promárcia colocou Rampelstuken. Gente, ó, eu vou ficar no trava-língua com vocês, hein? Porque como falar rápido, Rampelstuken. Tá dividido, tá bem dividido. Mas, vamos ver quem acertou? Tã-tã-tã. Oi, o senhor Rampelstuken. Nossa, gente, é um nome alemão não traduzido, tá? Eu não tenho domínio em alemão. Mas, vocês acertaram. O pessoal da escola Flávio Gladiardi, do quinto ano A, também acertou. E o pessoal tá respondendo. Agora tá todo mundo com o mesmo. Certo, pessoal, muito bom. Agora é o seguinte, voltando. Agora nós fizemos o seguinte. Nós fizemos, né, relembrando alguns trechos dentro de alguns contos. Agora nós vamos fazer, vamos aprofundar exatamente com relação ao que eu falei no início da aula. Narrador. Ou foco narrativo. Então, vamos lá. Aqui no 2. Nossos contos tradicionais, nos contos tradicionais, tradicionais, o narrador é onisciente. O que quer dizer isso? Ou seja, ele conhece toda a história e os detalhes da trama. Sabe o que as personagens pensam, como se sentem, o que fizeram e toda a sua história. E isso a gente destaca, a gente dá esse nome de narrador onisciente. Ele conhece toda a história em todos os seus aspectos. Agora eu vou pedir assim, se você estiver com material, pega, vou pedir para o oráculo tirar um pouquinho a tela. Deixa eu falar com vocês aqui, ó. Agora vocês vão pegar ou um lápis colorido, ou um lápis de escrever, ou um marca-texto, que nós vamos identificar esse narrador em trechos de contos que nós até já vimos. Certo? Nós vamos tentar identificar isso. Vamos lá. Aí vocês vão marcando. Primeiro que vocês têm. Agora pode voltar a tela para vocês. Vamos lá. Só a comanda aqui que eu não li, para vocês compreenderem. Usando lápis de cor, caneta marca-texto, sublinhos trechos que comprovam a presença do narrador onisciente. Primeiro conto, branca de neve e os sete anões. Um dia, a rainha de um reino bem distante bordava perto da janela do castelo, uma grande janela combatentes de ébano, uma madeira escuríssima. Era inverno e nevava muito forte. A certa altura, a rainha desviou o olhar para admirar os focos de neve que dançavam no ar. Mas com isso se distraiu e furou o dedo com a agulha. Em que momentos eu posso, ou em qual palavra ou frase eu indico que é a parte do narrador que conhece essa história? Essa é bem... A pessoa já começa com um dia, marcação do tempo. Ó, eu tenho sim, ó, um dia, a rainha. Por que um dia, rainha? Porque eu tenho um narrador que está se direcionando à rainha. E ele explica, ele localiza. Então, ó, um reino bem distante. E ele vai narrando aqui toda a questão do que foi feito ali naquele momento. Ele coloca assim, ó, era inverno e nevava muito forte. A certa altura, a rainha, ele está se dirigindo à personagem, como a gente chama, ele está contando em terceira pessoa. O que quer dizer isso? Que ele não participa da história, por isso ele é onisciente. Continuando, mais trechinhos de texto aqui. Vamos lá. João e Maria. Seguiram o passarinho e de repente se viram diante de uma casinha muito mimosa. Aproximaram-se, curiosos, e admiraram-se ao ver que o telhado era feito de chocolate. As paredes de bolo e as janelas de jujuma. Agora, o narrador, como que eu coloco? Ai, gostei do exemplo. A Pro Michele vai contribuir com isso aqui, ó, ela colocou. Igual ao narrador de futebol. Ele só comenta, ele não joga. Exatamente. Adorei essa analogia. E aí, pessoal? Palavras que possam indicar esse narrador. As alunas Ana Beatriz, Emelie Silva, do quinto ano, seis, estão sempre participando das aulas. Parabéns. E aí, os verbos, ó, seguiram. Porque quem seguiu? Foi João e Maria. Só que aqui é o narrador, de novo, em terceira pessoa. É o que nós chamamos de narrador onisciente. Aqui, ó, de repente, se viram diante de uma casinha, ó, aproximaram-se. Ele sempre se refere às personagens diretamente. Certo? Ah, tá fácil. Tá fácil demais. Mas, aqui, eu vou fazer o seguinte, eu vou deixar agora, deixa eu falar primeiro uma coisa. A gente teria mais alguns trechos, eu vou pular ou uns trechos de contos, porque nós vamos voltar neles. E eu vou direto para a última atividade, para a gente fechar a aula com essa introdução, do jeito que vocês estão colocando ali, colaborando. Certo? Então, vamos lá, porque eu tenho todos os mesmos trechos. Se você quiser salvar, eu vou pedir assim, vamos deixar a tela? Se você quiser salvar, né? Reassista a aula, printa a tela, tira foto da TV, como vocês acharem melhor. E tentem fazer essas localizações. Nós vamos voltar nas próximas aulas. Mas essa aqui é importantíssima. O que podemos perceber é que a narração onisciente, né? É aquela aqui. Vamos ler as características para ver o que tem a ver com o nosso narrador. Primeiro, o narrador não participa da história. Verdadeiro ou falso? Vamos pensar assim, nós vamos marcar um X, mas eu quero saber se é verdadeiro ou falso. Certo ou errado? Certo. Certo. Então, vamos fazer o seguinte, ó. Vou marcar aqui. O narrador não participa da história. Está certa? Outra questão. Todo mundo já com verdadeiro ali, ó. Agora subiu tudo de uma vez. Parabéns, galerinha. Ó. Segundo. O texto é escrito em primeira pessoa? Eu frisei tanto. Verdadeiro ou falso? Primeiro que aparece sim. Falso. Então, essa aqui, ó. Eu não vou marcar. Tá? Ela está falso. Terceira. O texto escrito, o texto é escrito em terceira pessoa. E essa? Verdadeiro ou falso? E todo mundo já está. Na terceira, verdadeiro. Ótimo. Exatamente. É verdadeiro. Estou marcando as chaves das alternativas. Próxima alternativa. O narrador participa da história quando quer. Ué. O narrador participa da história quando quer? Verdadeiro ou falso? Turma da Pauline já começaram. Falso, gente. Ele não participa da história em momento nenhum. A gente já viu isso? Por último, o narrador sabe de tudo o que acontece na história e conhece até os sentimentos íntimos das personagens. O narrador sabe de tudo. E aí? Verdadeira, Escola Victor Oliva. Estamos juntos e a galera falando que é verdadeira. Então, essa foi a nossa finalização do resgate sobre contos tradicionais. Vocês estão de parabéns. Vamos finalizando a aula com o seguinte. Nessas primeiras aulas, vamos contextualizar o trabalho com foco na narração. Utilizando contos tradicionais ou de fada. Justamente por seu caráter clássico e por terem o enredo amplamente conhecido. Você pode reler os contos abordados nesta aula ou ainda ler aqueles que você ainda não conhece. Isso nos ajudará a participar melhor das próximas aulas sobre esse assunto. É a nossa continuação. A avaliação para vocês. Foi só o comecinho. Amanhã espero rever todos, hein? Então, tchau, tchau pessoal. Obrigada. Tchau. Tchau.